Olá meus amigos, estou hoje aqui de manhã na horta e eu vou fazer aqui uma colheita de rabanetes. Nesse canteiro pessoal, eu plantei, fiz um consórcio de rabanetes e alface. Então desse lado aqui eu já colhi os rabanetes. Uma dica sobre rabanete, o rabanete ele produz um curto prazo, aproximadamente 25 dias o rabanete já está no ponto de colher. Então vou mostrar para vocês aqui. Então, olha, aqui é o ponto adequado. Então ele adquire o formato aqui, o rabanete ficou no formato de uma mandioca. Olha que lindo, olha. Formato de uma mandioquinha, mas ele fica também no formato de uma bolinha. Esses aqui ficou engraçado. A maioria desses aqui ficou no formato de tipo um tubérculo, uma mandioquinha. Esse aqui também, esse aqui já ficou mais arredondado. Aqui pessoal, vocês podem observar aqui, olha, aqui já tem o alface, né? Então, olha, aproveitando a mesma adubação, a mesma irrigação, o mesmo espaço, né? Então, simultaneamente, nós podemos ter várias culturas. Então, quem não ainda entende de consórcio, né? Precisa pesquisar aí sobre as plantas que combinam, né? Que uma, são plantas diferentes, cada uma busca nutrientes diferentes, né? Então não há uma competição. Vi um detalhe aqui importante, pessoal. Eu não preparo nada aqui. O que eu vi aqui no rabanete, ó? Eu vi que nesse rabanete aqui, ó, começou a dar aqui, ó, lagarto, né? Vou tirar aqui, ó. Olha o pezinho de alface. Lagarta na folha do rabanete. O que que essa lagarta aqui, pessoal, é praga? Não é praga, pessoal. Tudo faz parte do sistema. Isso significa que está no ponto desse rabanete sair daqui. Ele já cumpriu o seu círculo, né? Ele cumpriu o seu círculo e o rabanete. Se ele, se deixarmos, né? Não colhermos logo no período certo, enquanto ele está assim, ó, durinho, ó. Ele tem que estar firme, ó. Bem durinho. O que que acontece? Ele racha, ele estoura, né? Aí ele começa a ficar, diminuir a densidade dele, fica parecendo um isopor, né? Então, pessoal, aqui está no ponto ideal, aqui, ó, de tirar. Então, essas folhas aqui, ó, eu não sei se folhas de rabanete são comestíveis, né? Mas eu creio que sim, né? Agora, o rabanete tem uma excelente salada, né? Eu não pesquisei ainda sobre os nutrientes do rabanete, mas eu vou dar uma pesquisada, pessoal. Aí já fica aqui, ó, já ficou o espaço para o alface crescer. É, o canteiro perene. Aqui, ó, nós já podemos aqui, ó, onde tirou o rabanete, já fazer, pegar o humus de minhoca aqui, ou esterco chá, adubar, né? Você vê aqui, ó, que essa cobertura aqui, ela vai diminuindo, ó, vai diminuindo. Então, o que que devemos fazer aqui, ó? É, continua aqui, ó, olha, fofinho a terra, por quê? Né? Estava coberto, né? Então, bateu chuva, não compactou a terra, né? Então, nós, o que que nós devemos colocar aqui, ó? Pegar mais material, né? Vou tirar aqui desse canteiro. Mais material, cobrir aqui, no caso, adubar primeiro, né? Colocar uma aduba aqui, cobrir e deixar aí, ó. Aí, quando o alface estiver mais ou menos no ponto, esse alface aqui estiver mais grandinho, nós já podemos entrar com outra cultura, adiantando, já adiantando aí o processo de germinação, né? Porque aí, nós vamos entrar com outra cultura, ela vai, aí, enquanto está adiantando o processo de germinação, o alface está completando o seu ciclo também. Colhemos o alface, já fica a outra cultura. Aí, readubamos o local do alface, né? E assim, sucessivamente. Então, pessoal, não perde nada, né? Então, a permacultura permite isso, né? Aqui, ó. Alguns desenvolvem, outros, né? Esse aqui foi porque eu não enxuguei terra, ó. Né? Mas já está no ponto de sair. E outro, ó. Aqui também tem alface. Com os pezinhos aqui de alface, aqui, ó. Umas minutinhas aqui, ó. Eu sameei umas sementes aqui, ó, pessoal. E pegou, ó. Então, vamos deixar. Vou deixar, é... Elas ficar no ponto... Aqui já está para mudar, ó. Né? Mas aí, na hora que elas ganharem um pouco de força aí, né? Ficar mais vigorosas aí, aí eu vou mudar aí desse local. Então, pessoal, aqui já é a... Olha. Já é a terceira... O rabanete que eu plantei só para o consumo mesmo, né? Eu plantei aqui para comercializar. Agora, pessoal, eu vou aproveitar, né? Eu vou aproveitar aqui e dar um conselho para vocês, né? O objetivo desse vídeo aqui foi mais, né? Para falar sobre essa questão aí. Ó, pessoal. É... Atualmente, eu tenho notado que tem algumas pessoas, né? Que moram na área rural, né? Às vezes, a pessoa dispõe de uma excelente propriedade, um terreno, né? Uma chácara, um sítio. Muitos aqui, às vezes, tem até fazenda. Mas aqui, pessoal, o pessoal... Eles são, assim... Encabulados somente com pecuária, produção de leite. Mas, na verdade, nem leite mais está produzindo aqui. Por quê? As pessoas não querem ficar na zona rural. Eles gostam de ficar na... Bagunça da cidade, né, pessoal? Negócio da aglomeração. E, para mim, aglomeração é sinônimo de quê? De competição, né? E escassez. Então, as pessoas acham, assim, que ele tem o dinheiro, o dinheiro compra tudo. Agora, você compra. Você tem o dinheiro, você compra. Agora, é necessário alguém que produza. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo se não tem ninguém para produzir as coisas, né? E a principal atividade, para mim, é a atividade agrícola, porque produz alimentos, né? E alimentos é fundamental para a nossa saúde, né? Ninguém de nós... Nós podemos fazer todas as outras atividades, né? Mas, se não tivermos com saúde, tivermos vigorosos, né? A alimentação que proporciona isso aí, não adianta nada ter dinheiro, né? Você fica doente, você fica desnutrido, você não vai conseguir desfrutar de qualquer outra coisa. Então, pessoal, essas pessoas estão desfazendo de suas propriedades, né? Vendendo, é baratinho e migrando para a cidade, né? Aumentando a população nas áreas urbanas, né? E deixando a zona rural, né? Ficando, então, diminuindo a produção de alimentos, né? Então, o que é que acontece isso? As pessoas que produzem alimentos, né? No sistema monocultura, né? Aquela agricultura lá que visa somente a produção, não está preocupado com o meio ambiente, nada, né? Então, eles produzem bastante alimentos usando mão de obra barata, né? E vendem esses alimentos, né? Pelo preço que eles querem, né? Aqui na minha cidade, um pé de alface, vocês têm uma ideia, um pezinho de alface desse aqui, ó Está cinco reais. Um único pé. Por quê, pessoal? E não é orgânico, o meu aqui é orgânico, né? Só que aqui eu vendo mais barato, mas mesmo assim, as pessoas, a maioria das pessoas não valoriza, né? Ficam, acham que está caro, mas eles não sabem o trabalho que é para produzir, né? Mas para a gente que gosta dessa atividade, para a gente não é trabalho, né? É um prazer, né? Fazer essa atividade aqui. Então, pessoal, vocês aí, ó Eu tenho visto aí no YouTube, tem um rapaz que dá um excelente exemplo Eu esqueci aqui o nome do canal dele, mas eu quero falar Ele é apenas com 300 metros, pessoal Ele cria peixes, né? Produz a sua carne de boa qualidade Ele cria codornos, cria galinha, né? Ele tem um biodigestor, ele não gasta com gás metano, né? Com preço abusivo também, o gás metano Está aqui na minha cidade, está 120 reais, né? Então, em 300 metros, pessoal Ele tira a sua sobrevivência Em apenas 300 metros de área E com o privilégio de estar ali junto com a sua família Trabalhando, ensinando ali para os seus filhos A oportunidade está junto Porque no mundo de hoje, as pessoas trabalham fora Cada um está num local, né? O marido trabalha num local, a mulher trabalha outro O filho fica, às vezes, na creche Às vezes, fica com o vizinho olhando Às vezes, fica na rua Então, essa atividade agrícola Permite a família estar unida Você trabalha menos, você vai trabalhar menos Você vai ter uma melhor saúde Você vai estar exercitando Você está livre de competição Está tendo uma qualidade de vida melhor, mais natural Agora, pessoal Nós precisamos ter visão Analisar as coisas Então, a visão geral, a visão global das coisas Porque nós somos bem colocados Na cabeça das pessoas Que o agricultor, ele não vale nada O agricultor, o ajudante de pedreiro Até mesmo o pedreiro Outra atividade fundamental Tudo que a gente vê construindo Quem construiu? O pedreiro, o ajudante Não foi o engenheiro Nem o engenheiro civil Que planeja as obras E nem o engenheiro agrônomo Porque eu conheço Aqui na minha área Na minha região aqui Existem engenheiros agrônomos Que eles não colocam a mão de terra Eles vão pegar Vão na fazenda lá Você vai pedir para fazer uma análise de terra Eles não põem a mão na terra Tem que ter um funcionário Eles levam alguém com eles lá Eles chegam lá todo engomadinho Todo engomadinho, limpinho Com a mão no bolso E alguém ali Um trabalhador ali Tem que tirar a terra Para eles levar Embalar essa terra Para eles levar para o laboratório Para depois Eles cobrar um preço absurdo Para falar O que tem na terra ali E muitas vezes Para mim Na minha opinião Eu não estou desprezando aqui A ciência A ciência é muito importante Mas as pessoas Que não tem ética Eles fazem disso aí Uma enrolação Uma forma de aproveitar Das pessoas Eu não estou criticando Que não deve estudar Não devo Mas eles enrolam A verdadeira ciência É a ciência antiga A permacultura Aquela cultura Que nós aprendemos Baseada na observação Nós entramos É a cultura Que os índios A permacultura Foi os índios Que nos ensinou E a própria natureza Nos ensina Mediante a sua observação Observação Imitação A experiência Nós vamos vendo Os resultados Na prática O que funciona Não é baseado Em livros Em cartilhas Qualquer coisa Elaborada Pela inteligência humana Mas baseado Pela A própria observação De como funciona A natureza Então pessoal O conselho aí Resumindo O que eu quero Falar É um alerta Olha Olha Você que tem Sua propriedade Independente do tamanho Não venda Não venda Não faça Eu vi muitas famílias Se dissolverem Em todos os aspectos Financeiramente A nível familiar E tudo Após vir para a cidade Deixar lá Abandonar Tudo Que as pessoas Fiquem pedindo Para Deus Mas às vezes A pessoa já está com tudo Deus já deu tudo Deus nos dá As coisas Antes que pedimos Então a pessoa Tem tudo aquilo ali Está insatisfeito Está reclamando Vem para a cidade Pessoal Numa ilusão Uma ilusão Parece que Essas pessoas São condicionadas Mesmo Ficam lá Parece que Eu não sei Não gostam Não gostam Aí Vem com a ilusão Que eles vão ser Mais felizes Vai ter mais diversão Vai ter mais lazer Na cidade E acabam O que? Ficando refém Do mercado Abusivo Aí as pessoas Acabam ficando doentes Entre depressão Os filhos Ficam mais Expostos Ao mundo Do crime São tantos problemas Pessoal Então A questão É Eu não estou falando Contra a cidade Pessoal Mas eu acho Assim que já tem Muita gente Na cidade Então Quando a pessoa Ele já é Ele já é da roça Já é da área rural Então às vezes Não tem outra profissão Pessoal Adianta você sair Da área rural Para vir Ou você vai ter que estudar Bastante Ou você vai ter que Ficar preso Numa padaria Ou num supermercado Ou enfrentar Trabalhar de ajudante De pedreiro Mesmo As pessoas Que tem diploma Hoje que estudou O mercado de trabalho Está escasso O processo de seleção Está ficando cada vez Mais rigoroso Então pessoal A alternativa É nós criarmos O nosso próprio trabalho Se você não gosta De agricultura A agricultura É um ramo Bastante amplo Você pode Especializar em jardinagem Na parte de flores Vai produzir Insumos Naturais Humus Para vender Tem tanta As possibilidades São tantas pessoal Agora Agrofloresta Então As possibilidades São muitas Uma atividade Que Só traz saúde Para nós Só saúde Bem estar Físico Mental E espiritual Então O meu recado É esse aí Porque O propósito O objetivo Desse canal É trazer Mensagens Mensagens úteis Para vocês Coisas que Proporcionam Uma evolução Para nós Bem estar Coisas que Temos a ganhar Com isso Não é coisas Que vai fazer Com que tomamos Prejuízo Coisas que roubam O nosso tempo Mas são coisas Dentro Da realidade Dentro Da realidade E a realidade A verdade As pessoas Não querem ver A maioria Das pessoas Às vezes Você começou A falar Ele já Muda a cara Fecha a cara Já vê aquele cara Falar Bobinha Então pessoal Nós falamos Isso aqui Para as pessoas Que já estão Em busca Já estão buscando Eu não perco O meu tempo Para falar Até que Onde eu moro Eu vejo Como as pessoas Estão tão condicionadas Eu não perco O meu tempo Mas eu sei Que se Uma pessoa Assistir esse vídeo E for Se vir Esse vídeo As informações Aqui forem úteis E contribuir Para que ele Toma Um rumo Diferente Na vida Já foi válido Uma pessoa Assistiu Eu estou desanimado Vou vender Meu sítio E ele Assistiu esse vídeo Ele desistiu De vender Não vou ficar aqui Eu vou fazer Isso aqui Para produzir Aqui é meu lugar Não vou jogar fora Para mim Eu já estou satisfeito E esse É o meu objetivo Até a próxima Fique com Deus Tchau Tchau Obrigado.